Depois de uma mata nativa, a planta que mais preserva a natureza é o café. O que preserva solo, preserva inimigos naturais, pássaros, insetos, e isso tudo faz com que esse equilíbrio se use cada vez menos agroquímico, permaneça-se com o equilíbrio que existe no ambiente. E também dentro da propriedade, a gente sempre busca também estar melhorando a questão ambiental, recuperando alguma nascente, monitorando as áreas de reserva, também a vida silvestre, replantando árvores frutíferos para aqueles animais que eram extintos na região, que eles possam retornar à sua região, retornar ao seu habitat. E você vê que a qualidade, a qualidade de qualidade, a qualidade de qualidade, em sua comunidade, em sua cup e no ambiente. São os três pilares de sustentabilidade hoje. O grande tricção aqui é o que vem a natureza e a harmonia, e que é o que o standard de Nespresso lhe para. E também faz uma forma biológica e flora e fauna, porque, sem essa movimentação aqui, você não tem nenhuma comunidade que se encaja com a sua comunidade. O café que está produzido em essas condições é o melhor café, e eles podem se sentir em um copo. Você pode se sentir a sustentabilidade do espresso.